Beleza minha gente, estamos aqui agora na feira dos cavalos aqui, carroça do Porto Tabeira Olha o cenário aí, a gente vai sair perguntando pro pessoal aqui o que é que tem pra vender aqui Olha aí o cenário, aí beleza? E aí já vendeu lá? Vendei não Não, tá por quanto aí? Era o burro, né? É o burro É, eu tava com 3 mil 3 mil Não foi venido não? Foi não, vou botar 2 mil aí De quem sai desse porquinho? Tem boa sorte aí pra vocês E aí, tá vendendo aí? Não, não é meu não Vende esse rapaz que tinha pós-pair Canal Poré pelo Sertão, mostrando pra vocês aí E aí, patrão, tudo bom? Opa, tudo bom Tá por enquanto aí? Não, tô vendendo agora Tá bom, tá bom, obrigado Ganha a pausa Gente, vamos pra cá E aí, tudo bom? Tá vendendo, né? E aí? E a pera? Quanto? É o daquilo Tá bom, 8,500 3,500, ó É bom do que ele, hein? De esteira De esteira, né? É do vinho, né? 8 anos 8 anos, né? 3,500, ó Ali, mó, o burro tá aí Tu tem contato? Tá, galera Tá aqui mesmo Meu teu nome é Valeu, obrigado aí, viu? Valeu 3,500 Que se interessa ele procurar aqui na feira de Tabeira Valeu, valeu E aí, boy, tudo bom? Tá vendendo, né? Quanto? 700 700, olha aí É bom do que ele, hein? É bom do que ele? Hã? Tá que errado, hein? 700 Tá bom, por isso, né? Qualidade? 9 anos Tu tem contato pra galera? Não Tem contato pra galera? Tu tem contato pra galera, ó Aqui mesmo, né? Obrigado aí Como é teu nome é? Gente, bora rodar por aqui Amor E aí, tudo bom? E aí, tudo bom, mesmo? Tá vendendo, né? Quanto? 5 5 mil É bom do que? De canhoto É, né? 5 mil reais 10 mil reais Tem contato? Tem não, pai Como é teu nome é? Deixa eu contatar aí Deixa eu contatar aí Ah, não Deixa eu contatar aí De repente Diz aí Deixa eu contatar Juna Ilse Juna Ilse É O contato do menino ali A gente já disse aí Bora rodar aqui Vamos pra cá Canal E aí, padrão Você vai vender? É, vai Diga, pô Vai vender 1.200 1.200 1.200 reais É bom de quem? 1.200 reais 1.200 reais Carroça e bacharel voando Tiro voando Valeu, Juna Ilse Valeu Vamos rodar por aqui Tá passando nela só a ririnha daqui Olha aí, canal por aí pelo setor Aqui na pera Cavalo, tem tudo aqui Burro, carroça Vamos rodando aqui E aí, padrão, tudo bom? Tá vendendo aí, é? Quanto? 2.000 2.000 É bom de que? Besteira Besteira, né? Qual a idade, hein? 6 anos 6 anos, né? Meio sangue, quatro de milho com uma lasão Meio sangue, é? É Meio sangue aí Mostrando pra vocês aí, ó Tu tem contato pra galera, né? Não Só que mesmo Como é teu nome, é? Fábio Valeu, Fábio, obrigado Valeu Então tá, o que se interessar, ele tá por aqui, Fábio Ah, sim Carrolai, bonito, né? É um cavalo, né? É, uma égua Uma égua, né? Uma égua Depois, 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 depois Depois, depois Vamos mostrar pra vocês aí Mostra isso aí E aí, tudo bom? Tá vendo, né? É pra vendo Quanto? 2.300 2.300 A pordinha aí, é dela também É dela também, é? É Quanto é a pordinha? É com tudo Com tudo, é? A bom preço, né? Qual é a idade dela, hein? Não sei, não Rádio é de 2.3 na minha mão 2.3, né? 2.3, né? 2.3, né? Como é teu nome? Rogério Tu tem contato com o Rogério? Tenho Total, o que se interessar, ele tá por aqui É, só um contato com o Rogério Ela é botequim, Rogério É de esteira De esteira, né? De esteira, tem os vídeos aqui De esteira Bem-vindo, Rogério E aqui eu tá É tudo junto, né? É tudo junto, é Tem preço e venda aí, né? Tem preço e venda aí Rogério, valeu Boa sorte Boa sorte Você também Gente Feira aqui de Cavalos Burro, Tabeira A gente tá rodando por aqui Vamos Mostrando pra vocês Tudo bom, Sérgio? Primeira Vamos seguindo aqui Olha aí o vaquerinho aí Fala, vaquerinho Tudo bom? Canal por aí pelo sertão Bora dar as voltinhas aqui Subir aqui na frente Vamos ver Olha esse pudim aqui Canal por aí pelo sertão Aqui na Tradicional feira de cavalos Burro Tem tudo aqui hoje Mas Algumas pessoas não estão aqui Vai descendo por aqui Olha aí Olha aí A CIDADE NO BRASIL